Essa proposta que está sendo construída por alguns senadores, ela vai primeiramente dar uma conotação mais regional à possibilidade de criação de novos municípios. Isso é uma demanda justa, especialmente para os estados do norte e algumas situações no nordeste. Então, para o norte e para o nordeste, bem como para o centro-oeste, haverá uma maior facilitação para a criação de novos municípios. Mas para o restante do Brasil as regras serão mais rígidas. Então, é basicamente essa a maior mudança.